Olá, como entusiasta de produção audiovisual e fã do Senhor dos Anéis desde o começo dos anos 2000, quando foi a primeira vez que eu assisti, eu estava bastante animado com a série que está sendo produzida pela Amazon, que são os Anéis de Poder, e esse final de semana eu tive a oportunidade de assistir os dois primeiros episódios, e vou contar um pouquinho sobre o que eu vi, a parte boa e a parte que eu não gostei. A parte boa eu acho que é o que mantém a questão das cenas, das cidades, por exemplo, Cidade dos Elfos, os trajes, tem umas coisas assim que são muito bem feitas, muito bonitas, muito legais. Agora o que me chamou a atenção, em 2022, uma série tão aguardada, e poderia ser que bastante gente tem interesse de assistir, foram alguns descuidos na produção mesmo. O maior exemplo disso, que eu assisti no segundo episódio, é a seguinte cena. A gente tem no mundo onde eles estão ali, vários povos que estão em vários lugares, e eles, vários, os elfos, os pés peludos, enfim, outros personagens da trama, eles veem como se fosse uma rocha pegando fogo, e uma fumaça escura saindo dela, passando no céu rápido, como se fosse um cometa, um meteoro, um avião rapidíssimo, deixando aquele rastro de fumaça e indo longe, indo sabe-se lá para onde. E mostra a cena, esses vários personagens olhando para o céu e vendo isso. E acontece um pouco depois que uma das personagens que viu, inclusive, essa espécie de cometa, essa rocha pegando fogo, passando rápida a centenas de metros ou mais da sua cabeça, poxa, se esse corpo caísse, essa rocha, ia cair a muitos, mas a muitos quilômetros dali, e provavelmente ia ter um estrondo, um tremor de terra, um impacto, né? E o que acontece? Acontece que parece que a alguns poucos metros, sei lá, se ela tem 200, 300 metros da casa dela, ou de onde ela vive ali, na floresta, ela encontra uma cratera com um gigante no meio, em posição fetal, que talvez seja até um mago, pelo poder ali que parece ter. E tudo bem, o fogo ali não queima e tal, apesar da fumaça que estava soltando. Mas assim, ela e uma amiga dela encontram isso, e ninguém mais da colônia ali, dos pés peludos, que provavelmente são os predecessores dos hobbits, encontram. Então assim, um absurdo ter caído a poucos metros de onde ela está. Ah, outro absurdo, só ela e a amiga acharem, né? Outro absurdo que elas pegam esse ser, né? Esse gigante, colocam, tipo, numa carriola, sobem um morro, daqui a pouco começam a discutir uma discussão banal, uma coisa besta assim, e largam, aí a carriola com o corpo começa a cair, e elas abstraem, depois quando elas vêm estar lá embaixo, elas vão correndo e conseguem pegar. Então assim, eu achei muito sem noção a ser, não tem lógica nenhuma, assim, fazer um negócio desse, sabe? E até o pai dela, uma hora está lá fazendo uma atividade, pergunta por ela, né? Ela não está mais assumindo, não vai atrás, não está nem aí, né? Então, e assim, é um povo que a gente tinha nos hobbits, por exemplo, que é um pessoal que trabalhava, fazia as coisas ali, mas era limpinho, né? O pessoal se cuidava. E esses não, eles são sujos, o pé deles é sujo, sujo assim, é feio assim, são mal cuidados, sabe? Apesar de eles terem tecnologia de se esconder, terem livros e terem algumas coisas assim, né? É um povo que, aparentemente, era para cuidar de si, era para estar sobrevivendo num contexto daqueles, mas não cuida de si no quesito de um estar olhando pelo outro ali, ou de estar andando descalço de forma bem suja, assim, né? Para onde vai, então, eu achei muito esquisito, não fez sentido, né? Me decepcionou bastante essa abordagem, tanto com relação aos hábitos deles, né? Quanto à relação ao desleixo deles de uns com os outros, e principalmente com essa rocha aqui, que era para cair muito longe, né? Está todo mundo acompanhando, todo mundo vendo, então, né? E ela cai perto desse povo e só ela percebe por acaso, assim, então, eu achei muito mal feito, assim, infelizmente, não sei que tipo de amadorismo que aconteceu com a equipe, se foi pressa, mas uma coisa dessa, eu acho que não pode acontecer numa produção que é para ser de alto nível, e espero que eles caprichem um pouco mais nos próximos episódios.